No dia 23 de agosto de 1892, falecia na cidade do Rio de Janeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, um dos maiores traidores do Brasil. Deodoro da Fonseca foi responsável pelo golpe que derrubou a monarquia brasileira e acabando com o reinado de Dom Pedro II, um dos maiores estadistas que o Brasil e o mundo já teve. Deodoro foi o primeiro presidente ilegítimo do Brasil e ficou aproximadamente seis meses no poder. Seu governo foi marcado por várias crises e instabilidades. E você, o que pensa desse traidor? Deixe aí seu comentário no canal. Que o diabo carregue!